Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Araújo, sou terapeuta transpessoal e coach. Eu quero deixar hoje esse vídeo gravado que é ensinando uma técnica para vocês para eliminar vícios negativos. E um vício que nós temos e que neste momento em especial pode fazer muito mal para a nossa saúde é o vício de colocar a mão no rosto e de coçar os olhos, de mexer no nariz. O que acontece? Se você colocar a mão em alguma coisa que esteja contaminada e não fizer a correta higienização da sua mão usando álcool de gel ou lavando as mãos e colocar a mão no rosto, você vai estar levando a contaminação para o seu rosto. Isso vale para o Covid-19, mas também vale para diversos outros tipos de contaminação que a gente pode estar colocando no nosso rosto. Existem vários jeitos da gente poder coçar o rosto sem que a gente leve esse tipo de contaminação. O ideal é a gente lavar as mãos antes de pôr a mão no rosto. Você também poderia usar uma escovinha. Brincadeira, isso não é um método eficiente. Na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar esse vício de pôr a mão no rosto. Se você conversar com qualquer oftalmologista, ele vai falar, nunca coça os olhos com as mãos, porque você vai estar sempre levando bactérias para os olhos. Isso serve para o nariz, isso serve para a boca. E a gente deveria aprender isso desde criança. Mas como a gente não aprende, a gente fica adulto e está aí no mundo entrando em contato com essas bactérias, com esses vírus novos e a gente precisa tomar uma atitude. E a gente tem que mudar esse comportamento. Um jeito eficiente de você mudar comportamento é como? É você associar esse comportamento com alguma coisa negativa. O que acontece com esse comportamento de se coçar? Ele é um impulso totalmente automático. Quando a gente sente a coceira no rosto, a mão vai imediatamente num processo de defesa. É um impulso quase inconsciente. E nós precisamos trazer consciência para esse impulso. Nós precisamos perceber que ele está acontecendo para que a gente possa controlá-lo. Uma forma de fazer isso é a gente associar uma âncora de dor com esse impulso. Como a gente vai fazer isso? Você vai pegar um elástico desse de prender dinheiro e vai colocar no seu pulso e vai andar com ele o tempo todo. Toda vez que você coçar o rosto, você vai lá e dá uma elasticada no braço. E pode puxar com força mesmo para doer. É importante que isso seja bem de surpresa. Coçou o rosto, elástico no rosto. Colocou a mão no olho, elástico no braço. Essa dor que vai causar o cérebro vai começar a associar com o seu movimento de coçar o rosto. E quando o cérebro aprender que cada vez que você põe a mão no rosto, dói o seu braço, você vai começar a perceber que você está levando a mão no rosto antes de você ir lá e dar a sua elasticada. E antes de você tocar a mão no rosto. Quer dizer, você cria a consciência. Essa elasticada no rosto é uma âncora. O que é uma âncora? É uma espécie de um marcador. É um estímulo que a gente cria no nosso corpo e na nossa mente para nos levar para um determinado estado. Existem vários tipos de âncoras. Existem âncoras que são auditivas, por exemplo. Quando você escuta uma música que te lembra um determinado momento especial da sua vida, você se recorda imediatamente das sensações que você teve naquele momento. Quando você come uma comida que lembra a comida da sua avó, você imediatamente se recorda da sua avó e de como era prazeroso comer a comida dela. Da mesma forma, o que nós vamos fazer aqui é associar uma dor com esse movimento. Então, toda vez que você estiver colocando a mão no rosto, o cérebro vai saber que tem uma dor associada a ele. Como se levar a mão para o rosto fosse uma âncora para essa dor. E você vai lembrar, opa, isso não é bom, isso faz mal para mim. E você vai ter a oportunidade de dizer, não, eu vou controlar esse impulso. Isso serve, por exemplo, para controlar outros vícios, como fumar, por exemplo. Como reclamar, falar mal dos outros. E você pode imaginar uma série de outros vícios possíveis. Ou seja, de comportamentos que são negativos, que podem estar te prejudicando a sua sensibilidade ou até a sua saúde. E que você poderia associar com uma âncora negativa. De forma que você, sempre que você estiver à beira de realizar aquele comportamento, o seu cérebro diz de forma consciente, opa, para, porque isso vai doer. É muito interessante como o nosso cérebro funciona. Em outra oportunidade, eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Mas o que importa saber agora é que o elastiquinho realmente funciona. E a informação que estou dando para vocês é muito importante. Ensinem isso para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Compartilhem esse vídeo. É importante que o maior número possível de pessoas possam saber dessa informação. Que é muito simples. É uma dica muito simples, qualquer um pode fazer. E isso pode realmente ajudar a mudar os resultados, a propagação das contaminações. Se você cuidar de você, você está cuidando do seu irmão. Então, você está cuidando daquilo que está ao seu lado. Ok? Combinado, gente? Então, dá um like no vídeo e sai compartilhando para todo mundo. Porque essa informação é valiosa e é importante. Outra coisa que eu quero dizer. Se você estiver sentindo qualquer dificuldade no nível psicológico, por causa da questão de ficar sozinho, se sentindo solitário, precisar de ajuda. Procure ajuda terapêutica. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo, mas você deve ter o seu terapeuta, você deve ter o seu psicólogo, você deve ter um amigo, um padre, um pastor, pai de santo. Não importa. Procure ajuda. Hoje, a gente pode usar a internet para se comunicar com as pessoas. Então, não tenta segurar a barra sozinho, porque você corre o risco de cair. Junte-se às pessoas. Converse com os amigos, converse com pessoas, busque um terapeuta, busque alguma técnica de relaxamento, de meditação. Aprende a tocar um instrumento, faça um curso pela internet. Faça coisas que vão ajudar a você manter a sua mente sadia. É muito importante agora a nossa grande batalha, a nossa grande luta contra esse vírus que está aí, está aqui dentro da nossa cabeça. Opa, acabei de colocar a mão no rosto. Gente, um grande abraço, beijo no coração e encontro vocês no próximo vídeo.